Só aqui em feira o cara consegue ver isso. Ah, o cara é craque. Aqui é o cara, só em feira o cara consegue ver, andando de bicicleta. Aqui para o trânsito, o pavê, o cara é showman. Quem é que consegue? Andando de bicicleta e batendo no portinho. Caralho, que viajando. Ah, isso, velho. Não, não é normal não, pô. O cara para o trânsito para ver. Ainda para a bola para isso, cara.